Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos escrever uma cartinha para Deus e vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade do ano que vem. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos livre do mal, nos dê saúde, nos dê paz. Ó Deus, tem de misericórdia de nós. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tem de piedade de nós. Então escreva sua carta, a cartinha para Deus. Estou aguardando. É uma campanha que fazemos todos os anos e pessoas do mundo inteiro mandam suas cartas. E fazemos uma corrente forte de oração. Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo toda a instrução para você mandar sua carta, como fazer, a caneta virgem, o papel. Lançai sobre Deus toda a nossa ansiedade. Nesses dias nós ficamos ansiosos, porque é moído para lá, moído para cá. Mas nada disso há de impedir de nós sermos felizes. Não concentre em uma coisa e esqueça de outra. Esqueça das coisas que para trás ficam. E prossegamos pelo prêmio da soberana vocação. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega teu filho, teu marido, a tua vida, a tua profissão, a tua saúde. Eu entrego também a minha saúde, a minha vida, a minha profissão, nas mãos de Deus. Não está na mão do homem, não. E aqueles que são maus vão cair. Profetiza a queda deles. Aqueles que querem comer sua carne e beber o seu sangue, segundo o Salmo 27. Eles cairão, tropeçarão e cairão. Mas aquele que confia no Senhor é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor. E põe nele a sua confiança. Então confiamos em Deus. Não devemos ir atrás de diagnósticos. Porque um diz isso, outro diz aquilo. No tempo do mundo se acabar, tudo isso se acaba e vamos embora. Mas até lá a gente será feliz. Seremos felizes sim. Entrega tua ansiedade, teus medos ao Senhor. Por isso que eu quero a sua carta nas minhas mãos. Porque é uma legalidade que você me dá para abençoar. Como sacerdote de Deus, ungido por Deus e pelos homens. A nossa igreja online vai te abençoar e abençoar a tua carta. Ficaremos com ela no mês de dezembro, mês de janeiro. E lá no final do mês de janeiro é que iremos queimar ela no fogo. Então faça a sua carta para Deus. Essa carta para Deus pode ser feita em qualquer dia, em qualquer hora do ano. Porém no final de ano tem a campanha do final de ano. Será que é muito esforço para você colocar no papel o agradecimento? Será que é muito esforço para você colocar no papel o que você quer, o que você está pedindo a Deus? Será que é muito esforço para Deus, para você profetizar o bem? Esforçai-vos. Esforçai-vos, eu estou contigo. Então isso é um esforço. Faça seu propósito, seu voto a Deus. O que Deus tocar no seu coração. E mande a sua carta para nós. É a cartinha para Deus. Com a sua letrinha, com a sua unção, com a sua energia. Aonde você estiver me ouvindo agora, na Europa, nos Estados Unidos. Aonde você estiver me ouvindo. Eu vou deixar a instrução todinha aqui na descrição. A instrução é escrita. É só, basta você seguir. Eu aguardo a sua cartinha. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Cartinha para Deus. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. E continuará cuidando. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Aguardo a sua carta. Mande. Mande com muita fé. Mande com muita fé.